Prepare os ouvidos Chegou a hora de recomeçar Ter cada coisa em seu lugar Mas agora eu encontrei o amor que eu sempre quis Tem muito amor Tem um amor maior Tem muito humor Só que dessa vez, querida, ela tá sem pochete e sem chinelinho de dedo Ah, chinelo de dedo, me poupa Eu acho que você precisa começar com um belo banho Banho? Tá chamando minha moça de quê? Banho de loja Que o óleo que ela tá usando no corpo é de cozinha Cachorrinho Você fez aquela simpatia? Se Deus quiser, em um ano, estarei casada com o Mihiko Tem muita pecação É essa a fita do batizado de Lenin? Tem som pra todas as tribos Não vai tentar me entender O amor é o calor Marizinha, sente a Marizinha Amarra, 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 amarra a falsidade lá embaixo Pisa, pisa, pisa na falsidade, vai Southจar Amarra, amarra, amarra a falsidade lá embaixo Vê você sorrir, me faz também Abenção, abril e paz Oh menina, deixa a disque, quero te conhecer Se me dá uma chance, tô a fim de você Vem aí, um show de verão Não tem pra ninguém